Com grandes amigas. Olha, conta um pouco dessa história que eu sei que isso aí não é um simples retrato. Não, não, isso aí foi o seguinte, isso aí foi mostrando para o mundo que estava preparado... Isso, deixa eu contar um pouco, não passa não para ele contar isso aí. Os 500 dias. Chegou que horas lá em cima? Na verdade foram três saídas antes para a gente escolher o plano, ver direitinho, isso com o pessoal de eventos, de eventos que era, comandado pela Eva, né? E a gente se preparou para fazer essa foto, né? Parou o bondinho, teve que colocar o bondinho. Bom dia, estou de posição parado. A ideia era botar dentro, o Vinicius dentro do bondinho. O mascote. É, o mascote olímpico, né? O mascote olímpico. E o Vinicius. E aí conta com o improviso, né? E eu falei com ela lá. O imprevisto, né? De tempo, fechar a nuvem. A gente estudou muito isso, mas teve uma névoa que eu nem vou falar, que a equipe ficou enlouquecida, várias pessoas, a gente chegou quatro da manhã, essa foto foi feita seis e pouquinha, e a ideia era botar o Vinicius dentro. Aí eu cheguei para a Eva e falei, para descabelar a Eva, né? A Eva gritou, ficou lá, vou te matar, vou te matar. Porque, Eva, não tem como fazer dentro, tem que ser em cima, igual o James Bond. Ela, não, não pode ser. Por que que não pode? Tem que ser igual o James Bond, aí começou, né? Aí começou. Aí realmente ela começou a olhar, a equipe começou a olhar e falou, não tem como fazer dentro do Bondinho. A perspectiva da lente para mostrar o Rio de Janeiro de fundo, você não tem como, você tem que... Imagina, ele ia ficar menor que os 500 dias. Desculpe. E foi contratado um alpinista, que está todo amarrado por trás, e ele se fantasiou de Vinicius e fizemos essa foto. Essa foto ficou fechada, escondida ao máximo por dois, três dias para depois anunciar para o mundo, entendeu? Todas as agências mandaram. Quantas câmeras você usou? Uma. O Stefano, queridão, passa aqui. O Stefano, nosso diretor e parceiro, tem uma equipe boa aí. Aqui, botou aí. Aqui, explica aqui para entender. Isso aqui são flashes. São flashes, ele está iluminado. Você está segurando a câmera e são flashes. Eu estou amarrado. Aí, aqui, esse ponto de agudo aí... Dá para ver três flashes. Esse cais aí é onde o bondinho chega com as rodinhas laterais. Para eu ficar nesse cais aí, foi um parto, porque ninguém nunca tinha ficado. Embaixo dele não dá para mostrar, mas tem um abismo, que ele é um V, ele é um ponto de agudo, e eu montei a estrutura aí. E botei os flashes para tentar iluminar o máximo possível e tirar a sombra do Vinicius. Sim, sim. Tem até uma sombrinha nele aí, por causa da distância calculada. É, mas aqui já foi um make-off. A tua foto está perfeita. É, é, esse é o make-off. O resultado final. Porque a luz chegou lá, a luz foi lá. Aqui, o make-off não tirou a sombra. Eu consegui tirar a sombra, né? Que era iluminar o Rio 2016, entendeu? E de acordo com a distância focal, está vendo? Não tem sombra nele. Eu não vi nisso. Nele que eu estou me referindo, eu não vi nisso. Você vê que a luz foi diretinha, foi reta. Tem uma sombra que eu consegui tirar com os flashes. Entendeu? Tanto que as pessoas acharam, muitas pessoas acharam que isso foi uma montagem. Tanto que as pessoas acharam, muitas pessoas acharam que as pessoas acharam que as pessoas acharam que ces speeduíramas gostaram do seu métal. Obrigado.